Continuamos em direto aqui da Escola Superior de Enfermagem e comigo tenho agora o professor Carlos Costa Gomes, que é Presidente da Comissão de Ética da Escola. Bom dia, professor. Começava por perguntar, precisamente, qual é a importância deste tipo de iniciativas e destas posições, tanto para professores como para alunos. Muito bom dia a todas e a todos que nos estão a ouvir através da Asunência FM. A primeira palavra de agradecimento para a Asunência FM e da professora da Carolina que hoje aqui representa, por também prestar este serviço público, que é a divulgação e a comunicação do trabalho que não cabe em ciência, que a Escola Superior de Saúde do Norte de Arcos Vermelho vai produzindo, e neste caso, com esta exposição de pósteres científicos realizada pelos alunos do primeiro ano, das unidades curriculares, de bioetiquética da Enfermagem e Antropologia e Sociologia da Saúde. E, portanto, para nós a importância deste trabalho é fundamental para a preparação dos jovens enfermeiros, aos futuros enfermeiros, mas, acima de tudo, também prepará-los como pessoas. Já tivemos a oportunidade de ouvir aqui, nesta pequena reportagem que está a ser realizada, a importância das competências técnicas na prática clínica, mas também a importância das competências éticas, relativamente, no relacionamento humano com as pessoas doentes e até entre pares, isto é, a relação profissional entre enfermeiros. E, portanto, para além de cultivarmos esta ideia do relacionamento ético entre as pessoas e com os profissionais, é fundamental também aos alunos, enfim, deste primeiro ano, perceberem um conjunto de temáticas que a sociedade civil, a comunidade em geral, muitas vezes se confronta. E, como podemos ver nesta exposição, os temas são muito atuais, temas muito pertinentes, alguns emergentes, como é a questão da inteligência artificial, mas muitos outros persistentes, isto é, que continuam a levantar questões éticas, que continuam a levantar questões culturais, antropológicas e, por isso, nunca estão esgotados. E basta falar na questão da eutanásia, basta falar na questão do aborto, basta falar na questão da transformação de órgãos, basta falar na sedação terminal ou sedação paliativa, que são questões muito sensíveis e, portanto, é fundamental alertar, neste caso, não só os órgãos em geral, mas, em particular, os que vão trabalhar na área da saúde, para estas temáticas que, um dia, certamente, se vão confrontar. E, por isso, queremos que eles construam um crescimento crítico, fundamentado, argumentado, em valores éticos e em valores sociais e valores relacionais. E, portanto, também é importante para a comunidade ficar mais alerta destes temas e da sua complexidade. Sim, sim. Eu penso que esta é a nossa intenção, é, principalmente, esta divulgação para a ciência ou comunicação em ciência para a sociedade, é divulgar, também, e é uma responsabilidade social da escola, enquanto local formativo, mas também de relacionamentos humanos, promover este tipo de iniciativas, no sentido, também, da sua responsabilidade social. Como vê nestes pósteres, não só discutimos as questões antropológicas e as questões bioéticas mas também a questão da responsabilidade social, a partir dos objetivos para o orçamento sustentável da ONU, nomeadamente, os ODS, em que cada aluno é, enfim, estimulado a ir ao imponto desses 17 objetivos e perceber qual é aquele que mais se identifica com a sua área de atuação, não só ao nível pessoal, mas também, mas ao nível da sua atividade futura em enfermagem e como é que ele pode ser, também, um construtor, no âmbito da responsabilidade pessoal para uma responsabilidade social na prática da enfermagem e, portanto, nós temos, em linha de conta, e nas unidades curriculares, a questão, para os elementos sustentáveis, que é fundamental nos tempos que vivemos, para preservar, não só a relação humana com o ambiente e, até porque, quando falamos da questão de bioética, bioética refere-se, principalmente, às ciências da vida, ética aplicada às ciências da vida. E essa ética passa em três planos, a ética ambiental, a ética biomédica, aplicada à saúde, e a ética social. E, portanto, mais do que nunca, os objetivos, eu diria esses, são fundamentais trabalhar também nestas idades, e em todas, obviamente, mas fica aqui logo um ponto de partida para esta reflexão, para a responsabilidade individual e social de cada um do planeta. Muito obrigada.